Este é o primeiro verso que nesta casa eu canto Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo São Gonçalo do Amarante, protetor dos namorados Traga uma fita no peito, coração tão amarrado Coração tão orgulhoso, agora dança um de gado Pra louvar meu São Gonçalo, protetor dos namorados Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo Este é o segundo verso que nesta casa eu canto Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo São Gonçalo do Amarante, protetor dos casamentos Corina cheia de finta, pisando com elegância Meu santo amor me dê muito de casamento distância Ora viva São Gonçalo, Padre, Filho e Espírito Santo Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo Este é o terceiro verso que nesta casa eu canto Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo São Gonçalo do Amarante, protetor dos violeiros Se um dia eu chegar no céu, viola entrar primeiro Viola cheia de fitas, tá dendosa, tá bonita Pra louvar meu São Gonçalo, protetor dos violeiros Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo Este é o terceiro verso que nesta casa eu canto Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Já desponta a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Que alegria! Mais uma terça-feira e a gente começa te acolhendo Muito obrigado você que tá aí sintonizado com a gente na TV Aparecida A gente fica com uma saudade enorme de uma terça pra outra Parece que custa passar Chegamos com o Luar do Sertão, não é isso, Vanessa? Sempre com muita música boa É, o negócio aqui é bonito, hein? O negócio aqui tá bruto, gente Opa, Paulinho, que bom estar aqui de volta, né? Parece que demora tanto chegar terça-feira, né? Demais, uma semana é longa E o programa passa tão rápido, né? E olha só, meu querido telespectador É muito bom estar aí com você Te convido pra fazer parte do programa Luar do Sertão com a gente também Acompanhe a gente aí nas redes sociais Anota o nosso WhatsApp Em breve tem música bacana aí do nosso telespectador A gente conta com a sua participação também E hoje tem muita música boa Anessa, o nosso convidado de hoje Traz um repertório maravilhoso É um resgate, como se diz, da cultura do campo Do homem do campo, né? No mundo de hoje, né? E nós já queremos acolher aqui No nosso meio, Cláudio Lacerda Seja muito bem-vindo Uma alegria ter você aqui com a gente Obrigado, é minha, é minha Já me sinto muito à vontade aqui na TV Aparecida Estamos em casa, hein, Cláudio? Estamos em casa, estamos em casa Vale Paraíba, é um lugar muito bonito, inspirador, né? É sempre muito gostoso vir pro Vale Maravilha Obrigado Ô, Vanessa, a gente já chama assim, cantando, né? Já que é cantador, já vamos chegar mostrando O que ele trouxe pra gente aí no Embornal, hein? Mostrando o que ele trouxe de bom pra gente, né? Vite, vida, marvada Vamos louvar esse povo tudo Vamos começar assim, louvando Todo mundo que fez parte dessa história, né? Todo mundo que tá aí valorizando a cultura A cultura caipira, essa cultura que é nossa Viva Tunique Tinoco Viva Pena Branca Chavantinho Viva Inesita Barroso Cascatinha em Ana Angelino de Oliveira Viva Mazzarob Viva O Pídeo do Santos, aqui do Vale E viva, viva esse Esse meu grande herói Do Zoninho Azul Que toda manhã de domingo Tá lá já há quantos e quantos anos Fazendo essa alegria da gente A bênção, mestre Rolando Boldrin Corro um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santo e purificada Diz que eu rumino desde menininho Fraco e mirradinho A ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida marvada É que a viola falar do meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola falar do meu peito, mano E toda moda é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que não veste o reveste da vida inteirinha Há de encontrar que nunca ter Há de encontrar que nunca ter Tenho ditado dito como certo Que cavalo esperto não espanta a boiada E quem refugia o mundo resmungando Passará berrando essa vida marvada Com um pade meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu vaguei o pontinho E assim procurando a minha flor de luz É que a viola fala do meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto do meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos E toda moda é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que aqui no vestu é veste da vida inteirinha Há de encontrar que nunca ter Há de encontrar que nunca ter Há de encontrar que nunca ter E hoje no nosso Luar do Sertão A gente tem a alegria de receber aqui Cláudio Lacerda Ô Cláudio, olha Eu sei que o seu repertório é Estritamente caipira Você busca nas raízes Nas fontes, né Você começou o programa falando um tanto de gente boa Esse povo todo aí é o que você escuta São as suas referências Para formar a identidade musical Do Cláudio Lacerda O que você tem escutado por aí? Sim, essa é a fonte, né, Paulinho? Essa é a fonte Eu acho que é A origem é sempre a fonte necessária Primordial pra quando Você vai buscar a tua identidade Da maneira como você falou Eu gosto muito do universo caipira Então escutei muitos compositores Compositores nem sempre são lembrados Porque não eram os caras que fariam sucesso Eu falei, eu pedi do Santos Mas quem conhece Conhece eu pedi por Mazaropi Por Cascatinhana, né Então quando você vai lá na fonte Nas origens Ver o que que influenciou esse povo E aí você vai buscando Teus caminhos também, né Então, vamos mostrar esse canto bonito Que o nosso Brasil inteiro tem? O que que você vai cantar pra nós aí? Vou cantar uma canção que chama Canto Brasileiro Tá no meu terceiro disco O disco se chama Cantadora Eu gravei com o Edu Santana E fala um pouco de estudo mesmo, né Dessa mistura que somos todos nós Pedir ajuda pros maestros aqui Lá o Igor Vamos lá A cruz eu trago no peito Nos olhos a gratidão No corpo as marcas dos feitos Na alma minha paixão Meu manto é pela verdade Meu luto é pelo sertão Meu pranto é realidade É a sina desse meu chão Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro Caipira, mulato, sou guerreiro Cantador, mameluco e violeiro No meu grito, canto brasileiro Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro Caipira, mulato, sou guerreiro Cantador, mameluco e violeiro No meu grito, canto brasileiro Não falo tudo o que penso Tenho a pressa calma de rio Decisão, espero consenso Pro estouro fim do pavio Na terra eu planto a semente No peito, a união com os braços Da minha gente, colheita vai ter mutirão Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro Caipira, mulato, sou guerreiro Cantador, mameluco e violeiro No meu grito, canto brasileiro Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro Caipira, mulato, sou guerreiro Cantador, mameluco e violeiro No meu grito, canto brasileiro Não falo tudo o que penso Tudo o que penso Tenho a pressa calma de rio Decisão, espero consenso Pro estouro fim do pavio Na terra eu planto a semente No peito, a união com os braços Da minha gente, colheita vai ter mutirão Sou caboclo, sou índio, sou tropeiro Um braço inteiro Nosso programa Luar do Sertão Sempre com esse repertório maravilhoso, né Vanessa? Só música boa, hein? Exatamente, Padre Paulinho O que é isso, né? O coração da gente é Camil aqui, né? Mas agora, olha só Vou atender o pedido Opa, não é aqui não? Não, Padre Paulinho Nós estamos mais digital ultimamente É o pedido do nosso telespectador Pedido musical aí Por meio do nosso WhatsApp Ele pediu uma música bem especial, hein? Padre Paulinho, vamos ver? Vamos lá Vamos ver, solta o VT Olá, Padre Paulinho Aqui é o Gabriel Sater Passando pra Desejar Todo o sucesso do mundo com o seu novo programa Muito feliz por você E quero pedir Claro, se você puder atender um pedido aí musical Pra você tocar alguma música do meu pai, né? É claro que eu vou puxar sempre a sardinha pra família Um abração Muito sucesso Mas que pedido especial Um grande abraço Meu amigo Gabriel Sater É claro que a gente vai atender Esse pedido Como você mesmo fala Repertório do Almi Sater É sempre sagrado A gente fica até meio sem jeito de tocar Mas a gente vai com cara e coragem, né Claudio? E você me ajuda nessa aí Vamos lá? Eu fico feliz que o Gabriel pediu Porque assim deu pra gente fazer nossa primeira dupla, né? Não é? Você canta comigo Vamos lá Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas Quilômetros, milhas Que vem e que vão Pelo alto sertão Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Esporas de prata Arriscando as fronteiras Selei meu cavalo Matou lá no faro Andando ligeiro Um abraço apertado Suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam Com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino O boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Eretes no galpão Por banheira A moda O mate A prosa A saga Se não Caos E onça Tem mais não O peão Tempos e vidas Cumpridas Pó Poeira Estrada Histórias Contidas Nas encruzilhadas E muitos pedidos No meio do mundo Mundão Cabeludo Onde tudo é floresta Campina Silvestre Mundão Cabalão Sabe Pra um bom Viajante Nada é distante Pra um bom Companheiro Não conta o dinheiro Existe uma vida Uma vida vivida Sentida e sofrida De vez por inteiro Que esse é o preço Pra eu ser brasileiro Os caminhos Mudam com o tempo Só o tempo Muda o coração Segue seu destino O boiadeiro Que a boiada Foi no caminhão A fogueira A noite Verdes no galpão O palheiro A moda O mate A prosa Saga Assim No caos E onça Tem mais não O pio O pio O pio O pio O pio Você podia ter trazido Umas garrafinhas Para nós Eles são Meio tímidos Eles gostam de ficar em casa O bambuzinho deles Eles gostam de falar Olha eu separei uma aqui Do nosso folclore mineiro Uma composição minha Iara Mãe d'água Vamos sair pro bloco Cantando essa Sim Iara de sorriso encantador Olhar que fascina e reluz Olhar que fascina e reluz Nas águas ela fez sua morada Tanto doce e forte para o rio Ela seduz De longe Vi mãe d'água numa encosta Melodias Me envolveram E parti Uma força Me tragava Estava cego Mergulhei Apaixonado E não vi Envolvido Numa dança Agridoce Era tarde Não podia mais voltar Segundos Segundos Que passaram Eternamente Nos braços De Iara Repousar Iara de sorriso Encantador Olhar que fascina E reluz Nas águas Ela tem sua morada Canto doce e forte Para o rio Ela seduz Nosso luar do sertão Está de volta Está de volta Já vai bem longe Esse tempo Esse tempo Vencei Tão longe Que até penso Que eu sonhei Que no mundo Quando a gente Ouvia Distante o som Daquele triste Berrante E um boiadeiro A gritar E eu ficava ali na beira Da estrada Vendo caminhar A boiada Até o último Boi passa Ali passava Boi Passava Boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado O mundo Coração Ali passava Boi Passava Boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado Muito coração Mas sempre foi assim Sempre será O novo Vem O velho Tem que Passar O progresso Cobriu A poeira Da estrada E esse tudo Que é o meu nada Hoje tenho Que acatar E chorar Mas mesmo Vendo gente Carros Passando Os meus olhos Estão Enxergando Uma boiada Passar Ali passava Boi Passava Boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado Muito coração Ali passava Boi Passava Boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado Muito coração Ali passava Boi Passava Boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado Muito coração Ali passava Boi Passava Boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi gravado Muito coração Nosso Luar do Sertão Sempre traz aqui Uma homenagem A tantos compositores Tanta gente boa Tanto artista Espalhado pelo nosso Brasil Afora Alguns já não estão mais Entre nós Alguns estão bem presentes Com toda Vitalidade Hoje No quadro Recordação Eu quero falar de Rolando Boldrin Nós começamos Cantando Rolando Boldrin E parece que você adivinhou Você nem sabia Que hoje O nosso homenageado Era esse grande mestre Da cultura popular Ele que foi ator Cantor Compositor Apresentador de televisão Já há tanto tempo Nascido lá na cidade Interiorana De São Joaquim da Barra Que ele tanto fala Nos seus causos Nos seus contos São Joaquim da Barra Que fica aqui No estádio São Paulo Rolando Boldrin É sem dúvida Um dos maiores Divulgadores Da nossa música brasileira Desde a década de 80 Com os programas Som do Brasil Empório Brasileiro Empório Brasil E por último Esse que a gente assiste Todos os domingos Senhor Brasil Sempre divulgando A música brasileira De inspiração Regional Ele é famoso Com os seus causos Com as suas piadas Com os seus contos E ele que tem Um jargão muito bonito Vamos tirar o Brasil Da gaveta Sempre enaltecendo Vários cantores Compositores Que bebem Na fonte Da nossa cultura Popular brasileira Vida longa Para o nosso Grande mestre Rolando Boldrin E eu escolhi Uma canção dele Que eu gosto muito Que é Eu, a viola e Deus E eu, a viola e Deus Eu vim embora E na hora Cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Vim parando Assustado Espantado Com as pedras No caminho Cheguei bem cedinho A viola e Deus E esperando encontrar O amor Que é das velhas Toadas canções Feito às rodas Pra gente cantar Nas quebradas Dos grandes sertões A poeira Do velho estradão Deixa em marcas No meu coração E nas palmas Da mão e do pé Busca tiras De uma mulher E esta hora Da gente Simbora é doida Como é dolorido E eu, a viola e Deus Busca tiras E a viola e Deus Eu vou-me embora E na hora vai cantar um passarinho Porque eu vou sozinho Eu, a viola e Deus Vou parando assustado, espantado Com as pedras no caminho Vou chegar cedinho A viola, eu e Deus Esperando encontrar o amor Que é das velhas toadas canções Feito as rodas pra gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Busca tiras de uma mulher Esta hora da gente Se embora é doída Como é dolorida Eu, a viola e Deus É o nosso Luar do sertão aqui Trazendo esse repertório maravilhoso Do nosso cancioneiro popular Tem tanta coisa nesse nosso Brasilzão Eita! Olha, é muita música bonita, né Vanessa? Muita música bonita E todas que retratam a vida aí Como se diz Do nosso sertanejo, né? Do homem lá do campo Aquele que leva a comida pra nossa mesa Lógico, a gente trabalha também, né? Mas depende deles, né? Pra chegar a comida na nossa mesa E todas as músicas do Cláudio Retratam, enaltecem, né? Esse homem do campo Não é mesmo, Cláudio? Sim, eu tenho esse compromisso, sabe? Uma vontade muito grande mesmo De valorizar essa origem da nossa cultura Que paulista que sou, né? Então, assim, da cultura caipira, né? Apesar de achar maravilhoso, sensacional Toda a cultura nordestina Me encanta também profundamente do norte Mas eu tenho Eu gosto realmente de valorizar O que é nosso As nossas lendas Os nossos heróis Que o padre Paulinho, por exemplo Falou da Iara Mãe d'Água Mas, poxa, tanta coisa do nosso folclore As nossas histórias, né? Se a gente não ouvir Não passar isso pras próximas gerações Essa história vai acabando E aí, daqui a pouco Não sabe nem quem a gente é, né? E pra enaltecer mais Esse homem do campo Vamos cantar a música aí Tocador de boi É isso mesmo? Então vamos Então vamos lá Se me chamam boiadeiro 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 eu não sou, não Sou só um tocador de boi Boiadeiro é meu patrão Só entendo de apoio Boiadeiro Só entendo de carreira Boiadeiro Boiadeiro A boiada na estrada Vai na marcha viajeira É que minha procissão Tem credo e tem bandeira O apoio é a reza E o incenso a poeira Bandeira foi bandeira Bandeira foi bandeira Bandeira foi bandeira A boiada obediente Sobe morro, cruza a porteira Vou tangendo o boi de corte Pra sua sorte derradeira O apoio é a reza E o incenso a poeira Bandeira, foi bandeira A Vanessa está terminando o nosso programa Eu falo que passa rápido Eu fico triste aqui, Padre Paulinho Tanta música boa Com esse som bonito, viola E hoje com o Cláudio Lacerda Embelezando ainda mais o nosso Luado Sertão Além de música boa Muito conteúdo, informação Para o nosso amigo Nosso amigo do campo Os nossos telespectadores que estão acompanhando a gente Maravilha Mas é uma pena, está acabando Semana que vem tem mais Quero agradecer ao Cláudio Lacerda Padre Paulinho E os nossos amigos aqui Os nossos músicos, dançarinos também Brincadeira Eu falei que ia pegar no pé deles E a você, meu querido telespectador Muito obrigada A gente vai ficando por aqui Não esqueça de seguir a gente Nas redes sociais Nosso Instagram é Programa Luar do Sertão Lá tem todas as informações Tem bastidor Também você que está aí do outro lado Que quer aparecer aqui No nosso Pede a música Peça a sua música Você também pode mandar Sua mensagem Pelo nosso WhatsApp O meu muito obrigada A você que está aí em casa E agora é com você Fale Paulinho Olha, vamos agradecer Essa presença maravilhosa Do Cláudio Lacerda Deixa pra gente também Os seus contatos Como é que o pessoal Faz pra achar Tanto de coisa bonita Sua aí Suas redes sociais Eu que agradeço Paulinho Fico muito feliz De participar do teu programa Desejo muito Vida longa Muita energia boa Aqui pra vocês todos Que dá pra sentir Aqui nessa equipe Sensacional E hoje As pessoas Encontram nas mídias sociais Quem quiser me achar É claudioLacerda.com.br O site Ou as mídias todas É Claudio Lacerda Cantador E agradecer também A você Que faz parte Da família dos devotos Muito obrigado É por conta Da sua generosidade Que tudo isso Pode acontecer Tanta coisa boa Chegar até A sua casa Se você ainda Não faz parte É só ligar 0300 210 1210 Faça parte Hoje mesmo Com a gente Aqui da família Dos devotos E a gente termina O programa com música boa Em Claudio Canta comigo essa aí Vamos lá Vamos juntos Tem um cavalo preto Com o nome de Ventania Com o laço de doze braças Com o couro de uma novia Tem um cachorro bragado É pra minha companhia Sou um caboclo folgado Ai eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou do estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão E ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha Eu troquei com boi carreiro Tenho dois peleiros grandes É pura lã de carneiro Um me serve de bobochão E outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar em outra cidade Depois de amanhã Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Quando eu passo com meu preto Deixo um rastro de saudade Eu tô com o coração E que eu estou com o Senhor E eu falo de coração A gente se chama på o tipo Legenda Adriana Zanotto